Vamos falar então das estratégias de manejo dessas lagartes. Então dentro das estratégias de manejo aí nós podemos reforçar três, que são a parte de controle biológico de lagartes, a parte de biotecnologia, o que nós temos em soja hoje disponível para manejo de lagartes e por fim a parte de inseticidas. E aí E aí Obrigado.